Plantar uma árvore, será que só isso é suficiente para o meio ambiente da sua cidade? Em defesa da água, o reflorestamento deve acontecer no local certo, com espécies nativas de cada região para proteger e recuperar as nascentes. Mais do que investir, a Agência das Bacias PCJ auxilia seus municípios a aprimorarem seus projetos e a selecionarem as melhores áreas. As oficinas preparatórias relacionadas ao pleito nos editais da política de mananciais são importantíssimas, principalmente para aproximar a agência dos municípios prioritários no plano de bacias PCJ para a proteção de mananciais. E a oficina fornece todo o apoio e suporte necessário para a inscrição de áreas visando a elaboração dos projetos integrais de propriedade em áreas de microbacia prioritária.